O Êndio, Êndio, o Êndio Agapicha, o deputado mais votado do Rio Grande do Norte, que foi cassado pela esquerda, o mais votado do Rio Grande do Norte, que foi... E aí galera, vira aí o que aconteceu, o menino começou a fazer discurso, o presidente subiu no carro dele, ele me enviou e começou a me chamar para subir, Wendel, 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 vem! Imediatamente a assessoria dos deputados políticos de direita do Rio Grande do Norte tomaram o microfone para mim não falar, e um dos seguranças disse, eles determinaram que não deixasse você falar, os políticos que estavam com o presidente, o senador Rogério Marinho e o deputado covardia ficou escondido, gente, dentro da alternativa, ia sair, e quando me viu pulando, se escondeu, com medo do povo gritar lagartixa, como gritaram, e a música contou do lagartixa lá. General Gerão também, com cara de pamonha para o meu lado, não quis conversa comigo não. Me isolaram e tomaram o microfone do menino para o presidente falar, pensando que eu queria subir para falar. Me chamaram, vem, Wendel, não vou, não, o povo quase que me empurrava, uns quatro, meu amigo, você está representando a gente, você é nosso deputado, eu digo, eu não vou, eu queria só filmar o presidente, eu queria bater foto para me aproveitar de momento nenhum. Pedi a Jane para a Jane bater uma foto de perto com ele, e Jane me chamou, esse menino aí em cima do coisa, eles tomaram, toma, toma, viu aí o aperreio para não deixar, pensando que ele ia subir para falar. Senador Rogério Marinho deveria ter vergonha na cara. É por isso que eu tenho nojo do PL do Rio Grande do Norte, porque é composto pelo senador que era morto, que cresceu as custas do presidente através de obras, mas que nunca teve expressão política aqui no Rio Grande do Norte, que era malhado. Mal falado, e eu defendi, porque acreditava que ele tinha mudado, está com o presidente. Mas hoje eu pude perceber o tamanho da covardia dos políticos de direita do estado do Rio Grande do Norte, o senador Rogério Marinho, o senador, o deputado federal Girão, com a cara de pamonha, ele não falou comigo, isolaram, viram o cara aperreado e o povo gritando, pedindo para me subir, e a covardia ficou numa alternativa, escondida. Não desceu não, não teve coragem não de encarar não. Acho que ficou com medo do povo chamar ele de deputado. Covardia, covardia. Covardia é essa direita. Olha a mensagem que o menino mandou para mim. Direita falsa é isso que a direita do Rio Grande do Norte representa para o povo. Se aproveite do povo, do patriotismo, da pátria, da inocência do povo. Eu sempre soube, quando eu comecei a conviver nos movimentos, que Girão estava com o coronavírus, que eles eram pessoas que gostavam de ousar a população para chegar onde eles querem. Eu tenho um nojo e eu saí dos movimentos por causa disso, porque eu vi que eles isolavam o povo. Se aproveitava e depois não atendia, bloqueava. Ciúmes de mim, pegaram o microfone de volta para mim não falar. Tomaram da mão do menino. O presidente teve que pegar. E o presidente olhou para mim com a cara de quem está contaminado pelos políticos do Rio Grande do Norte em relação a mim. Bombardearam o coração do presidente, não sei o que foi que eles falaram de mim. Mas eu senti que o presidente não se agradou quando o menino me chamou para subir. Eu senti que ele não estava à vontade. Contaminado por esses políticos lixos do PL de Direito do Rio Grande do Norte. Girão, Rogério Marinho, covardia. E eu não vi mais outro político. Mas não é. Infelizmente, essa Direita da Lista, por isso que eu não quero papo com a Direita da Lista aqui. Porque eu já sabia e hoje eu tenho a prova. Porque isso é um canalha mesmo. Pode ficar com raiva de mim o senador, eu deveria sentir vergonha. Porque na época que eu estava fazendo campanha aqui, se eu estou precisando de dinheiro para defender o presidente, tem que ser por amor. Eu digo, pois eu vou por amor. Quem me financiou foi Júcia, do Dona Dona, para me viajar e levar a tiro no interior, senador. Deveria ter vergonha de nem olhar para a minha cara, tão cínico e sem vergonha que o senhor é. O deputado Girão e o covardia que ficou na brisa, escondida. Olhar para um homem que defendeu o presidente, que defendeu o PL, que elegeu quatro deputados. O jeito que o senhor me olhou e me ignorar é muito ser canalha e sem vergonha. Vocês influenciaram o coração do presidente. Mas não deixa de ser bolsonarista, não. Porque eu acredito que o presidente é o único político que tem vergonha no Brasil. Poucos são como ele. E acredito que está sob uma má influência dos políticos lixos do Rio Grande do Norte, de direito. Infelizmente, ele precisa de alguém. Como só tem esse, não tem que tomar e tomar. Mas é a minha opinião com vocês. Hoje eu tive a certeza o quanto vocês são canalha aqui no estado do Rio Grande do Norte. Canalha de primeira qualidade. Me tratar do jeito que vocês me trataram. Graças a Deus eu não dependo de vocês, suas galas. Porque se eu dependesse de vocês, eu estava fodido. Estava morto já. É isso que vocês torcem. Para que o cara seja preso ou morto quando era na cadeia. Tudo que era a minha votação. Bocado de canalha. Eu vou fazer como o presidente falou. Mil vezes canalha. Senador sem vergonha. Deputado federal. Dois. Girão. E o salve. Eu tenho vergonha na cara. E olhar para mim com respeito. Deputado estadual roubado.